Beleza, Dibi Maníaco, estamos de volta agora, esse ano 2015, com muitas novidades para vocês. Estávamos de férias, descansando, mas voltamos com tudo, bombando, e vamos trazer novidades inimagináveis, pode ter certeza. Então vamos voltar nossos vídeos tradicionais, falando dos quadrinhos dessa semana, do que teve para trás, que vocês perderam esse fim de ano. Vamos voltar com tudo e muitas novidades no canal Alec Foo, e não deixe de perder. Então vamos lá. Ok, vou começar agora com algumas edições clássicas que estão vindo aí, estão de volta nas bancas. Primeiro com o Bleach. Esse aqui é o Bleach número 53. O Bleach já encerrou o anime lá no Japão, mas o mangá continua. E no Brasil ele sai com muito tempo, demora bastante para sair as edições. Deve estar saindo de 3 em 3 meses, 4 em 4 meses, custa vir. Então as 53 está aí nas bancas. É clássico, quem conhece já sabe. Bleach, ação pura. Não pode perder, hein? Outro mangá que também encerrou no Japão, que é o maior sucesso, está saindo no Brasil agora. Aqui em Valadares, chegou a edição 6, é o Ritmo Ribboni. Vocês já sabem, fala sobre mafiosos. É um garoto que envolve com um personagem da máfia, que dá alguns poderes para ele, que ele chega ao extremo dos seus poderes. e vários amigos que vão envolvendo com ele com isso. Muito interessante a história. Era uma história mais de comédia, depois migrou para a ação. Vale a pena mesmo. Encerrou no Japão agora, falta popularidade, mas é sucesso. Ritmo Ribboni é indispensável. Quem curte o anime e o mangá está aí hoje, viu, Mania? Agora uma edição que eu já falei para vocês sobre ela, e ela continua em lançamento, que é top, é a Lúcifer e o Martelo. Já falei para vocês várias vezes. Agora estão aparecendo os outros guerreiros que vão defender Lúcifer para destruir o Martelo. Está muito interessante, você não pode perder. Está aí na Gibralharia. Continuando, Lúcifer e o Martelo, em número 4. Outro que nós falamos aqui, falamos da pré-venda e está de volta agora, é a Magga número 2. Já está na Gibralharia, tem várias edições. Pode vir buscar a sua. Magga é aquela história que eu já falei, que é o personagem que tem o Aladim, Alibabá, Simbá. Só que contado de uma história de um modo totalmente diferente do que a gente é acostumado a ver na Disney. Então está aqui, Magga, sucesso. O anime já está na segunda temporada. Vale a pena mesmo. É um dos récordes de venda, hein? Valeu. Outra edição imperdível, que não pode faltar aqui, chegou agora a número 3 aqui na Gibralharia, é o Pokémon Black-White. Sucesso total. Já expliquei para vocês que não segue a série original do Ash. Segue o Black e a White. Esses dois personagens aqui com pokémons totalmente novos. A edição 3 já entrou agora na busca mesmo para ser o vencedor da liga pokémon, o Black. Encontrando, já apareceu pokémons lendários, como o Virizem, justamente nessa edição. Está muito empolgante mesmo, você não pode perder. Quem curte pokémon está perdendo tempo. Pode vir que você tem tudo na Gibralharia. Outra edição que continua em lançamento aqui, o Lesbimim... Ela vai para os erros do outro depois. Outra edição que continua em lançamento aqui na Gibralharia, sucesso de venda, várias reservas, é a Sailor Moon. Clássico, quem não conhece está aqui, eu já falei nela sobre vídeos passados. Está na edição 9, em lançamento, fácil de conseguir as edições passadas. Edição de luxo, está lindo. Sailor Moon está bombando mesmo. Quem já ouviu falar, tem a Gibi Mania. Uma das maiores reservas que nós temos aqui é a Sailor Moon. Sucesso! Ok, galera, vamos falar agora sobre alguns HQs. Os HQs estão um maior sucesso. Várias sagas fantásticas estão saindo agora, na marca e na DC. E nesse vídeo, nós vamos focar na Marvel. Falando de algumas novidades encadernadas que estão saindo, beleza? Primeiro, eu vou falar para você sobre o Homem-Aranha Superior. Já falamos também, mostramos sagas passadas. Está fantástico. Nessa edição agora, é a vingança contra o Venom. Está muito boa essa história mesmo. Quem curte, pode começar daqui que não está perdendo nada. Sucesso, está aí, recorde de venda. Beleza, falando também sobre os encadernados, vou falar sobre duas sagas fantásticas que não estão vindo periodicamente nas bancas, que é Quarteto Fantástica. Hoje, nós não temos uma revista série do Quarteto, mas sempre vem várias encadernadas, revistas fechadas sobre ele. Então, eu vou mostrar duas para vocês. Uma é essa saga aqui, completa, que é Jogados aos Lobos. Muito boa, um traço muito bonito. Edição fechada, está aqui, encadernado. Luz total, preço muito bom aqui na Esbimania. Outra saga do Quarteto Fantástico que também veio, é essa daqui. Já é uma saga da Ultimate Marvel, que é a Ultimate, é um universo paralelo a esse outro que nós queríamos mostrar, que está fazendo o maior sucesso. Muitas séries, filmes de TV, filmes de cinema, no caso, estão vindo, focando na série Ultimate. Porque tem uns personagens já mais modernos, focados na tecnologia que nós temos hoje. Então, muito bom mesmo. Está aqui, Ultimate Quarteto Fantástico. É isso que é foda. Eles lançaram esse Mundo Ultimate, que é, tipo assim, tem todas as histórias. Vamos começar a revista do Homem-Aranha. Mundo Ultimate. Não vai, ignora todos os revistas do Homem-Aranha que já existiam, como se o Homem-Aranha estivesse começando agora. Nossa, velho, então... É, agora tem dois universos na Marvel. Aí, o que acontece? Por quê? O Homem-Aranha... Como é que o Homem-Aranha começou na época? Como é que ele virou Homem-Aranha? Pois é, mas aí na época... Aí, o que eles fizeram fazer? Nós temos que mostrar a história da origem do Homem-Aranha com o Peter Parker usando o celular, tem que ter computador. Naquela época não existia celular, não existia computador. Como é que o jovem de hoje vai querer ver a origem do Homem-Aranha se naquela época não existia nada, só papel, entendeu? Então, eles pegam... É, o WhatsApp. Então, hoje eles pegaram esse universo Ultimate, é tipo assim, iniciando toda a série Marvel de novo, só que hoje, na época de hoje, com as tecnologias de hoje. Então, os filmes, eles estão baseando muito nessas séries daqui para fazer a origem dos personagens, do que nas antigas, que é o clássico, né? Outro encadernado, que é particularmente fantástico, que eu já li, é esse aqui, ó, Selvagem Wolverine. Muito boa história, traço incrível. A história do Wolverine é impecável, não precisa nem falar. Sou de bola, muita ação, vale a pena mesmo. Então tá aí, é mais um encadernado da Marvel Wolverine, Selvagem Wolverine. Outro clássico da Marvel, nós também temos encadernado aqui, é o Hulk, esse futuro imperfeito. Essa é uma história que mostra o Hulk num futuro. Muito incrível essa história, vale a pena mesmo. clássica, já tem até programa para filmes de cinema sobre essa história. Muito bom, você não pode perder. Temos encadernado aqui na Grimania, beleza? Agora eu quero fechar o vídeo com vocês com uma série fantástica. Saiu esse mês a última edição da saga do Infinito, que é essa daqui, ó. Em seis partes. Quem já conhece do universo DC, falou de Infinito, falou de Thanos. Thanos é fantástico, é um destruidor de mundos. Um dos próximos filmes dos Vingadores também já anunciou que vai ser o Thanos. Ele já apareceu nesses finais de filme, remake da Marvel. Essa saga é fantástica. Chegou a última edição. E aqui na Grimania nós temos todas as edições da série. Completo, coleção completa, com história dos Vingadores também sobre o Infinito. Muito bom mesmo. Aqui você acha a história completa, beleza? Não pode perder, só aqui na Grimania. Então, Infinito é Thanos. História completa e fechada. Valeu. Obrigadão, galera, por aguardar esse tempo aí, esperar o vídeo novo. Esse ano nós venhamos com tudo. Vamos detonar. Acompanhe o canal do Alecú TV. Vai ter novidades, você nem imagina. Muita coisa nova mesmo. Nós estamos com um projeto muito legal para esse ano, beleza? Clique na mãozinha, dá aquele like básico e... Brigadão, até semana que vem. Você tá rindo, viado. Não, pô, ele vai cortar, agora ele vai filmar sem nada. Eu tenho que só desaparecer. Não, pô! Não, pô, ele vai ficar aqui. I aguardar, agora ele vai filmar. Porque vamos lá. Eu tô aqui. Mas não